E aí Pois é mas ela está atrás de um pau lá, deixa ela, olha lá onde é que ela está, ó Olha aí, olha minha vem ae, bixinha é oi, 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 oi oi, oi Está invisível! Cadê ela? Cadê ela? Está invisível! Tira a foto! Tira a foto! Aí! Nossa! Que dá! Pai, Pai que tá abusando? Que dá a boca? Que dá a boca? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, cumprimentar a você, Boixá e todos os demais que estão. Candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade. Glória. Boa sorte, boa sorte. Pega a corda, moça. Boa, boa, boa. Boa sorte, boa. Boa sorte, boa. Boa sorte, boa. Boa sorte, boa. Vai! Vai! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Música Aí em plena segunda-feira, Alguém que você vê aqui ó, segura, segura, diretamente do Tundigapó, segura devagarinho, segura, eita a Vaiana boa, essa tá, ou a Vaiana, vai, ficou preso pela Vaiana, vai, levanta cachorro, eita segunda-feira ré de fere, vai, tudo isso pra beber bicho, vai, sobe mais um pouquinho, Agora, abre a boca agora, aí tá bom, abre a boca, aí, aê, aê, sede da Vesta-Fé, vai, 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 Aonde eu pariu até... Música 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 Mais outra vez. Vai lá. Está acabando. Mais outro. Mais outro. Mais outro. É mais um. Não, aperta outro número. É porque ela apertou só um. O outro número, outro número. Em cima, número. E agora verde. Verde. Mais outro, mais outro. Mais outro. É só um, não sei se eu durar. Não sei. Vou procurar sim. 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 Não quero ter textura. É só um, é só mais um. É que são três candidatos, são seis. Vai, já. Olha o pastel! E aí